Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar O contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela acabei de se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará Aves surdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo que ele consentir O contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Aves surdos contanto que a vida seja assim Seja assim Um altar Um altar Onde a gente celebre tudo que ele consentir Um altar Onde a gente celebre tudo que ele consentir Aves surdos contanto que ele consentir Ou então que ele consentir Aves surdos contanto que ele consentir Mais um altar